Presta atenção, a morte de um dos maiores comunicadores da história do Brasil deixou milhões de pessoas abaladas. Silvio Santos faleceu aos 93 anos de idade, na madrugada de sábado, dia 17 de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O enteio realizado ontem, no domingo, foi uma cerimônia judaica somente para a família e amigos mais próximos. Nós vamos falar agora sobre a herança e o legado que Silvio Santos deixou para a família Bravanel. Diga aí, Maria Fernanda! Pois é, Tibete, pessoal de casa, segundo informações da imprensa, Silvio Santos se preocupou em direcionar a família financeiramente antes de falecer. O apresentador, que tinha um patrimônio avaliado em 1,6 bilhão de reais, dividiu a fortuna em testamento para a esposa e as seis filhas, Cíntia, Sílvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata Bravanel. Segundo informações da Record TV, Silvio Santos deixou mais de 100 milhões de reais para cada uma, além de bens e imóveis. Há cerca de um mês, a primogênita do comunicador, a Cíntia Bravanel, disse em entrevista ao F5 que parte da herança já havia sido destinada. Segundo informações da Istoé, das herdeiras, Patrícia Bravanel continua comandando o programa Silvio Santos, enquanto Daniela Beirute permanece como vice-presidente da emissora. Rebeca apresenta o Roda-Roda Jequiti e Sílvia Bravanel comanda a programação infantil. Iris continua à frente da teledramaturgia da emissora, como já faz há mais de uma década. Eu lembro vocês de que a Cíntia Bravanel, ela não trabalha diretamente no SBT, mas assumiu a diretoria de uma casa de espetáculos em São Paulo, que é parte do grupo Silvio Santos. Muito bem, são vários, eu vi também nessas reportagens, Maria Fernanda, várias empresas no ramo financeiro, bancário, o Silvio Santos tem bancos, imobiliário também, hotelaria, tem também alguns hotéis, e tem também de perfumes, cosméticos. Exatamente, então o Silvio Santos, além de um dos maiores comunicadores do Brasil, era um grande empresário. Sim. Deu emprego para muita gente, ajudou muita gente e ficou aí como um grande ícone, né, para todo mundo que quer seguir na carreira da televisão ou em qualquer ramo, né, como você falou, ele tinha várias empresas e gerava muito emprego para, ajudava muitas pessoas, um grande homem vai deixar uma marca muito grande. É, gostei muito de uma frase que ele dizia, né, que para você que quer aí um dia trabalhar na televisão, 10% de inspiração e 90% de transpiração. E aí abriu o terno e o terno realmente como muitas das vezes fica o da gente aqui, fica o meu aqui, né. Exatamente. Você tirou o teu terno, o teu sobretudo. Eu tirei. Eu liguei o ar-condicionado aqui, tá geladinho.